O Atlético tenta o primeiro ataque, boa jogada do Rubens Cardoso Vai a linha de fundo, faz o cruzamento, bola pra área, o toque de cabeça, linha de fundo Rubens Cardoso, bom drible, vai pra cima da marcação, entra na área, Rubens Cardoso tenta bater Lá vai o Alex, boa jogada, vai pra cima, entra na área, bate com a perna direita Vai chegando bem a equipe do Goiás, aí o Leandro rolou atrás pro Jadilson Lá vai o Rodrigo Fabri, bateu forte, essa bola sumiu Pra sumir a vice-liderança, olha a batida, de fora da área, linha de fundo, toma um susto ali o Danley Chegou dividido ali com o Renato, olha o Alex Mineiro, o toque pro Rodrigo Fabri Tenta limpar, entrou na área, lá vai o Quirino, bateu, no travessão, linha de fundo Olha aí o toque do Rodrigo Fabri, deixou o Quirino cara a cara com o goleiro A bola desfiou no zagueiro, subiu, bateu na trave e não entrou realmente não Domina o Rodrigo Fabri, pode tocar ali o Emerson, Alex Mineiro, de cabeça, bola pela linha de fundo Lá vai o Jadilson, fez o cruzamento, Rodrigo Tabata Gol do Goiás Aos 32 minutos do primeiro tempo, numa bela jogada do Jadilson Cruzou pra área, Danley nem se mexeu, um para o Goiás, zero para o Atlético Veja a chegada do Goiás mais uma vez com o perigo Alex passou pelo goleiro, pode bater, joga pra área E apareceu o André Luiz pra tirar Boa arrancada do Leandro Tem do outro lado se quiser o Renato Olha o cruzamento, bola pra área Renato passa pela bola Paulo Baier bate com a perna direita Aí o Alex, domina Tenta limpar o Alex Danley estica, o braço manda pela linha de fundo Lá vai o Rodrigo Fabri, toma distância Correu, bateu forte, soltou o Arley Tenta o Emerson Finalmente o Goiás tira a bola da área Paulinho Tentou bater, aí domina o Alex Mineiro Tentou rolar, ficou indeciso o Alex Mineiro Juninho, arrisca que fora da área Rasteiro que emana a grama Rodrigo Fabri, tentou tocar pro Paulinho Aí o Rodrigo Fabri bateu de fora da área e errou o alvo Joinville e Londrina vão empatando, 0 a 0 Olha o cruzamento pra área, pro Somália Vai chegando a 29 pontos Olha o gol Gol Do Goiás Alex, número 7 De novo o lance, entrou livre, livre o Alex, sem chance para o Danley Manda no canto, o Alessandro pediu o impedimento E o Alex, livre na área, mandou pra rede 2 para o Goiás, 0 para o Atlético Vai subindo na tabela de classificação Que bela vitória do Goiás Cruzamento Somália De cabeça essa bola saiu